O STJ negou também a extensão do Auxílio Alimentação Federal aos Policiais Civis do DF. O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal entrou com um recurso em mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça contra ato da então Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do DF, que negou o pagamento do Auxílio Alimentação nas condições previstas pela Lei Federal. No STJ, o relator do caso na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu que a lei se aplica somente aos servidores civis da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional, esfera na qual não estão inseridos os integrantes da Polícia Civil do DF. Portanto, não há na legislação aplicável previsão quanto ao pagamento requerido pelo sindicato da categoria. Além disso, o ministro ressaltou que o pedido dos policiais encontra obstáculo também na súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que determina que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Legenda Adriana Zanotto